TV Jornal Pernambuco em primeiro lugar. Eu continuo aqui na Ilha do Retiro, onde em pouco mais de 5 horas acontece a decisão da Copa do Brasil entre esporte e Corinthians. Para garantir a segurança hoje à noite, a Polícia Militar montou um esquema especial com 925 homens dentro do estádio e num raio de 6 quilômetros. A partir das 6 horas, será montado um bloqueio nas ruas que dão acesso ao clube. Só passarão das barreiras os torcedores com ingressos nas mãos. A movimentação aqui no momento é grande. O pessoal está animado, já cantando grito de guerra. TV Jornal na decisão da Copa do Brasil.